Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Saint Seiya Awaken. Muita gente tá vendo aí que o evento de PvP Melee, aquele que dá fragmento de livro azul, tá habilitado. Era pra sair dia 31, a página já notificou lá, falou que tudo bem, isso foi um bug, né? E eles não vão mexer, tá habilitado pra você fazer. Gente, não tem diferença nenhuma se você fazer agora ou guardar os cupons, né? Porque se você fazer agora, você vai pegar só as recompensas de vitórias, mas você não vai pegar as recompensas de vitórias totais. O problema aqui, gente, que a gente tem que colocar aqui uma questão, eu tinha até gravado, eu tô regravando, então deixa o like, compartilha o vídeo. Tô gravando isso aqui da live, a galera tá aqui na live vendo eu gravando ao vivo. É que os Doritos, né, a gente chama isso aqui de Doritos, não resetaram, tá? Então, cuidado, se você tem poucos Doritos aí, melhor você guardar suas entradas pra fazer, né, ali depois, porque você não vai perder essas entradas. Você faz depois, de vez de fazer 4 entradas, você faz 5 entradas, né, pra você poder ter aí a chance de conseguir as 6 vitórias. Não deixe, tá, de fazer as 6 vitórias, isso aqui é muito importante, o jogo ele te facilita bastante. Então, cuidado. Então, não tem problema, cara, querendo ou não, se é limitada a 40 vezes, se você já pegou essa, digamos assim, essas recompensas, você não vai pegar novamente. Só que se você já faz com 4 entradas, não tem porquê você guardar. Agora, se com 4 entradas você não faz essas recompensas aqui de ter 40 vitórias no total, cara, guarda. Deu pra entender? Se você não tá conseguindo aí chegar nas 40 vitórias, guarda. Se você não tem os Doritos ali, guarda. Agora, se você é um cara que consegue ter as 6 vitórias, tem Doritos sobrando ali pra você poder tirar a derrota, aí pode jogar tranquilão. A empresa já falou que foi um bug deles lá, que eles deixaram habilitado, não era previsto, tá, isso daí. Mas eles vão deixar de lambuja lá, entendeu? Que bom, né, um bug do bem. Eu acho que a gente tem que ver que quando é um bug do bem, a empresa também deixa e fala, não, toma, até tudo mais. Mas é legal, tá, então tá aí, GT Arcade, ela foi um bugzinho aí que foi bom pra nós, né. Não vou falar que é igual o troco errado, né, porque tipo, o cara vai lá dar o troco errado, aí você vai devolver pro cara. Foi tipo isso, é, foi ver, é mais ou menos isso. Vai na padaria, dá 10 conto pro cara, o cara vai lá, faz o troco, aí o cara dá o troco errado pra você. Aí você fala, pô, cara, olha aqui, o troco tá errado. Ele fala, tá bom, pode ficar, pá e tal e tudo mais. Mas foi isso daí, tá, que merda de análise, né, velho. Mas vamos agradecer aí quando acontece coisas pra gente, porque, mano, 40 fragmentos de livro, pra mim, é muita coisa, cara. Agora que, né, vai vir a Atena, vai vir aí Papião, vai vir o Shiryu e, cara, livro azul vai ser um fufu, cara. Bom, valeu, galera, um abraço, espero que tenha ajudado alguma coisa, pode fazer então, se você já faz normal, não tem problema nenhum, foi um bug, vocês já sabem, tá. E venha participar da live aí, ó, ver o Sonic correndo aí, é bem legal, beleza. Beijão, abraço, era só um recado mesmo, vou nessa, fui!